Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Alexandre Almeida, Superintendência do Banco do Brasil do Mato Grosso em Cuiabá, hoje aqui em Água Boa. Dois dias, eventos focados para o agronegócio. Explica para nós os eventos de hoje e de amanhã, terça-feira. Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa. Eu sou Alexandre, sou da Superintendência do Banco do Brasil aqui de Mato Grosso. E com muito orgulho, a gente está na etapa de Água Boa do Circuito de Negócios do Banco do Brasil. Esse movimento, ele já está acontecendo no Estado desde maio deste ano. Ele tem como propósito fortalecer a presença do Banco do Brasil como o maior parceiro do agronegócio e trazer soluções, tanto de crédito como de manejo da atividade agropecuária. Hoje, e aí eu aproveito já para convidar a população de Água Boa para hoje a partir das 14 horas e amanhã, a partir das 8 da manhã, para dois dias de treinamento, de muita informação, de novidades do agronegócio. E você não pode perder. Você é produtor rural, você que pertence à cadeia do agronegócio e para você empresária. Por quê? Amanhã nós também teremos um evento voltado para a mulher empreendedora, tanto as do campo como as da cidade. Então, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Então, é um circuito de negócios do Banco do Brasil que envolve, evidentemente, o agronegócio, porque é a nossa vocação aqui do Estado, mas também não fechando os olhos para as mulheres empreendedoras. Hoje, a gente fala muito desse empoderamento, a gente fala muito das mulheres à frente dos negócios e amanhã a gente vai ter uma palestra muito boa voltada para o público feminino. Convido você, reforço o convite para você de Água Boa e região para prestigiar esse evento do maior parceiro do agronegócio. A presença da carreta do agro do Banco do Brasil aqui na Praça da Cultura chama atenção. Ah, sem dúvida. A carreta, por onde ela passa, ela chama atenção. É uma agência sobre rodas, é um lugar muito moderno. A carreta, para você ter uma ideia, ela está presente nos principais eventos do Banco do Brasil. Eu estou falando aí de Show Safra, em Lucas do Rio Verde, estou falando de Ribeirão Preto, estou falando de Copavel, enfim. Os maiores, os grandes eventos do Banco do Brasil já tem, já conta com essa carreta. Ela é muito moderna, tem um painel de LED ali fora. Então, venha conhecer a carreta, você está convidado a conhecer esse local de negócio do Banco do Brasil extremamente moderno e é aqui dentro da carreta que vai acontecer amanhã a palestra das mulheres empreendedoras. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter. Criativa. Só. Só novidade.